A cidade do futebol abriu portas para que centenas de pessoas tivessem uma tarde inesquecível e o BPI, enquanto banco oficial das seleções, convidou os colaboradores e as suas famílias, assim como clientes, a estarem presentes para assistirem ao jogo de Portugal contra a Turquia naquele espaço. Como é que é trazer a família para estas iniciativas? É espetacular, ela adorou. Tem aqui muito divertimento para toda a gente, para toda a família, para todas as idades. Eu acho uma iniciativa muito interessante, não só aos colaboradores, como a alguns clientes. Portanto, é uma maneira de comemorarmos a vitória do Portugal todos juntos. A minha família está a adorar, todos vestidos a rigor, pintados a rigor. Estou a viver isto como um momento único para mais tarde recordar, sem dúvida. Miúdos e graúdos divertiram-se em família e os nossos colaboradores aproveitaram para fazer prognósticos para o Euro 2024. Estão muito confiante, temos uma super equipa. Tem que pegar o primeiro também, ganhado. Ganhar o Europeu. E como apesar da vitória por 3-0 frente à Turquia, o nosso capitão estava de poucas palavras, houve quem celebrasse o triunfo de forma especial. Obrigada, BPI! Obrigada, BPI! Obrigada, BPI! Obrigada, BPI!